Olá galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui para falar de Will Duel Links. Para ser mais específico, vamos sim falar finalmente da invocação Link do mundo V-Rains que está chegando no Duel Links. Aparentemente deve chegar na próxima quarta-feira, dia 28, né? Então será a nova invocação. Inclusive a Konami já começou a trazer mudanças aí. Ontem chegou uma atualização no jogo ali que já colocou uma zona extra ali no campo e tal, para você poder estar fazendo os links, né? Chegou a Extra Monster Zone, né? Que é onde a gente vai poder invocar os links. Então já começou a ter mudanças preparadas aí para o mundo novo, beleza? Então, antes de mais nada, cara, antes do mundo chegar para não pegar ninguém de surpresa, vamos dar uma olhada, vamos tentar entender como que é essa invocação Links, o que são os monstros Links e mais ou menos como funciona. Então, para ajudar a galera que está por fora, que basicamente não jogou TCG, não joga Master Duel, está começando agora a conhecer o jogo pelo Duel Links e está meio assim, meio perdida com essas mudanças. Então, para não chegar cruzão de tudo lá, bora lá. Segue aí no vídeo aí que eu vou preparar uma série de três vídeos, incluindo esse é o primeiro, sábado sai o segundo e na próxima terça sai o terceiro da chegada do Mundo Novo para te preparar e te deixar prontinho para quando os links chegar, você está por dentro aí para saber como jogar com eles, beleza? Então, bora lá, vamos aprender como funciona a invocação Link. Mas antes da gente ir para lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado aí nos próximos, me ajuda, me fortalece pra caramba, dá aquela moral, isso me ajuda muito, valeu? Me segue nas outras redes sociais aí, estou sempre fazendo uma livezinha, transmitindo um torneio lá na roxinha, então cola lá também que dá bom, isso também vai me ajudar e vai aumentando a minha comunidade lá na roxinha também, valeu? Obrigadão, tamo junto, bora lá então. Bom galera, tamo aqui no Master Duel, né, porque já aqui no Duel Links ainda não chegou a invocação Link, pelo menos aqui no Master Duel já tem todas, então a gente consegue usar aqui como base, tá? Não se preocupe, a gente não vai jogar nenhuma partida, eu só vou explicar mesmo como funcionam as cartas e tudo mais, e depois eu vou mostrando algumas gameplay, algumas coisas nos próximos vídeos, tá? Então, por hoje a gente vai entender como funcionam as cartas Link. Esse aqui é um exemplo de um monstro Link, e por sinal eu peguei aqui o Almirage, que ele pertence ao arquétipo de Salaman Grid, né, que já que Salaman Grid vai ser um arquétipo que vai chegar ali já no começo, então a galera até tá hypando ali na expectativa de Salaman Grid entrar no meta, ser um deck pelo menos relevante, então o Almirage tem possibilidades de aparecer no jogo ali, pelo menos agora no começo, ou talvez não demorar muito pra vir, né, como tá ali na expectativa. Como funcionam os Links? O Almirage aqui, ele é o Link 1, se vocês observarem, o Link é uma carta azul, ele tem vários tons de azul, né, até parece um pouco com os rituais, mas é um pouco diferente, é um tom de azul diferente, tem uns detalhes aqui e tudo mais, mas o monstro Link, ele funciona assim. Primeiro, ele é um monstro que também fica no extra deck, por exemplo, os pêndulos, os rituais ficam no main deck, os Links, eles ficam no extra deck junto com os monstros de fusão, Syncro, Exceed, então ele é um monstro de extra deck, beleza? E pra ser invocado, cada carta tem sua peculiaridade, vamos dizer assim, tem sua condição especial pra ser invocado. No caso do Almirage, por exemplo, ele, como ele é um Link 1, geralmente ele vai te pedir um tributo, e no caso dele, é um monstro invocado por invocação normal, com mil ou menos de ataque. Então, se eu conseguir descer qualquer monstro no campo por invocação normal, eu posso usar esse monstro como tributo pra invocar o Almirage pro campo, beleza? Então, ele entra por cima de um monstro simples assim. Isso vai depender de cada monstro, cada monstro tem sua regra e seu efeito. As setas que os monstros Link tem, geralmente elas vão indicar alguma coisa, elas vão dar mais efeito pra aquele monstro, vai habilitar alguma habilidade, vai fazer alguma coisa. E, na grande maioria das vezes, aonde a minha seta tá apontando, é onde eu posso fazer uma segunda invocação Link, por exemplo. Eu não posso simplesmente chegar e ir tacando o monstro Link no campo de qualquer jeito. Primeiro, o primeiro monstro Link a vir pro campo, ele tem que entrar na extra Monster Zone, ou na zona de monstro adicional lá, essa zona que a Konami adicionou ontem no jogo, tá? E depois, o segundo monstro Link que eu for invocar, eu tenho que invocar pra onde a seta aponta. No caso aqui do Almirage, por exemplo, tá apontando pra esquerda, né? Na esquerda da carta ali. Então, eu só posso apontar, eu só posso invocar esse monstro na esquerda dessa carta. Então, eu preciso pensar bem aonde eu vou colocar o meu monstro ali, aonde eu vou colocar o Almirage, porque se eu colocar do lado errado do campo, igual no Duel Links, eu não tenho, eu só tenho três zonas, né? Então, se eu colocar do lado errado, eu vou perder a seta, e eu não vou conseguir invocar nenhum outro monstro Link aqui pra combar com a Almirage, beleza? Então, eu tenho que levar em consideração e tenho que pensar um pouquinho antes de fazer a invocação. Às vezes, uma invocação no lugar errado, eu mato o meu combo e perdi minha chance ali de combar. E não é só isso. No caso dos Links aqui, além deles terem efeitos geralmente habilitados pelas setas, eles também têm seus próprios efeitos. Por exemplo, no caso do Almirage aqui, eu posso tributar ele e escolher um monstro que eu controlo ali, e esse monstro não é mais afetado por efeitos de destruição do oponente, tá? Então, eu consigo meio que proteger o monstro. Além dele ter um outro efeito, que quando ele tá lá no cemitério e algum monstro meu que foi invocado por invocação normal for destruído, ele vem pro campo, então ele consegue se reciclar. Mas, geralmente, é muito difícil eu conseguir perder o monstro ali por invocação normal, mas, mesmo assim, pode acontecer, tá? Então, o Almirage é um Link 1, geralmente ele é os starters de combo pra decks que espanam muito o monstro Link no campo, né? Então, o Almirage é bem legal por causa disso, tá? Vou dar um exemplo aqui de um Link 2 muito famoso no jogo, que, inclusive, tá na mira da banlist, esse cara sempre tá rodeando aqui, porque ele é uma carta muito forte, é um monstro do arquétipo de Criston, que é o Halk of Brax. Esse cara, eu acredito que ele vai demorar muito pra vir pro Duel Links, e se vier também, sei lá, não creio que ele vai vir muito fácil. O Halk of Brax, ele é um Link 2, tá? Então, tá vendo? Percebe que ele tem duas setas aqui, apontando uma pra cada lado, uma pra direita, uma pra diagonal direita e uma pra diagonal esquerda. Então, não importa muito o lado que eu invocar ele, eu vou conseguir invocar outros monstros ali, tá? Beleza, tá? O Almirage, ele é um Link 2, então eu preciso de dois monstros pra fazer ele, tá? No caso dele aqui, ele pede dois monstros, incluindo um regulador. Um dos dois monstros precisa ser regulador. Quase como se eu fosse fazer um sincro, né? Mas eu consigo invocar ele. Beleza, beleza. E ele tem um outro efeito aqui, por enquanto a gente não vai entrar no detalhe do efeito do Halk of Brax, porque isso não importa, a gente só quer saber como que invoca ele. Tá, e daí eu tenho um monstro Link 2 aqui, eu tinha dois monstros lá no campo, não importa, eu posso usar outro Link como matéria, eu posso usar um monstro sincro, eu posso usar um Exceed, eu preciso simplesmente de dois monstros, mas um desses monstros tem que ser um regulador, tá bom? E daí eu vou conseguir invocar um Link 2, que é o Halk of Brax. No caso agora de um Link 3, por exemplo, eu peguei aqui como exemplo, o Decodificador Transmissor, já que é uma carta que vai chegar no Duel Links de cara já, porque ele é um monstro assinatura do Playmake, vocês podem perceber que ele tem três setas, né? duas setas apontando nas diagonais e uma seta apontando pra cima, e essas setas habilitam o efeito dele, porque ele ganha 500 de ataque pra cada monstro a qual a seta apontar, então se por acaso eu tiver dois monstros apontando pra seta, ele vai ganhar milzinhos de ataque, então as setas habilitam o efeito dele. Além de quando o meu oponente ativar um card de efeito ali, que eu posso tributar o monstro que eu controlo, que esteja ali apontado na seta, e daí negar esse efeito, tá? Então isso é bem legal, tal. Então, e a condição de invocação dele, ele pede pra mim dois ou mais monstros de efeito. Então, quer dizer que eu preciso de pelo menos dois monstros de efeito ali pra estar invocando ele. E por que ele fala dois monstros de efeito, sendo que ele é um Link 3? É que eu posso usar um Link 2 pra invocar ele, tá? Eu tenho ali, por exemplo, o Hawk of Brax, que eu havia mostrado. O Hawk of Brax é um Link 2, então ele serve como dois tributos, e ele é um monstro de efeito, então ele serve a que ele cumpra a condição. E daí eu tendo mais um monstro junto com o Hawk of Brax, eu posso estar invocando o decodificador transmissor, tá? Então esse é meio que uma escadinha, eles vão criando uma escadinha Link, tá? E teoricamente, o monstro mais difícil já de se invocar no Link, hoje teoricamente a gente acha que tem até Link 6, mas é muito difícil fazer esse tipo de invocação, a não ser que seja um deck muito específico, focado nele. A invocação maior que a gente vai conseguir fazer com mais facilidade, mesmo assim já com um pouco de dificuldade pra trazer ela pro campo, são os monstros Link 4, já que geralmente a gente pede muito tributo, né? A gente perde muito recurso pra invocar eles. No caso aqui eu trouxe a Polusa, o arco da deusa, tal, ela ainda não tá, provavelmente ela vai demorar pra caramba pra chegar no Duel Links também, mas consegue perceber que ela é um Link 4, ela tem três setas apontando pra baixo, duas nas diagonais e uma pra baixo, e uma pra cima, tá? Então ela pede aqui dois ou mais monstros com nomes diferentes, exceto fichas, então eu não posso usar fichas pra estar trazendo a Polusa pro campo. Ao contrário dos outros Links, que se ele não falar nada, que é o caso da Polusa, eu posso usar fichas pra invocar o monstro, tá? Tanto é que na era Link, lá no TCG, os monstros que colocam ficha no campo, eles começaram a ganhar mais notoriedade, começaram a ser mais relevante, justamente porque as fichas podiam ser usadas pra fazer a invocação de monstros Links, tá? Então no caso aqui da Polusa, ela pede dois monstros, incluindo, eu posso pegar esses monstros aqui com nome diferente, se eu tiver um Link 3 na mesa, eu posso usar um Link 3 e simplesmente mais um monstro eu consigo trazer ela fazendo o Link 4. Ou, se eu não tiver, eu posso simplesmente pegar literalmente quatro monstros com nome diferente e trazer a Polusa pro campo. Ou, se eu tiver um Link 2 e mais dois monstros, eu posso usar um Link 2 e mais dois monstros pra somar quatro e trazer a Polusa pro campo. Então, é assim que funcionam os Links, tá? Então eu vou pegar, dependendo da situação ali, o que eu tiver de recurso pra estar invocando, sempre um Link acima, posso vir fazendo uma escadinha, tá bom? E existem algumas condições especiais que geralmente o monstro vai pedir um tipo específico de carta ali pra você poder estar invocando. Que é o caso, por exemplo, das Forças Celestes, né? Ou a Sky Striker, que o pessoal conhece, que é o caso aqui, por exemplo, dos monstros desse arquétipo. A Kagari, por exemplo, ela pede um monstro Força Celeste As, que não seja de fogo pra poder invocar ela, tá? Só que esse arquétipo tem uma característica que eu consigo ficar invocando Link por cima de Link. E basicamente todos eles são Link 1. Eu não fico escalonando, tá? Eu não fico subindo o degrau. Quer ver? Outro exemplo aqui dos monstros Forças Celestes, ou Sky Striker, né? Por exemplo, a Shizuko. Ela também é um Link 1 e ela pede pra ser invocado um monstro Força Celeste que não seja de água. Então, por exemplo, se eu tiver a Kagari no campo e já quiser invocar ela por cima, eu simplesmente posso jogar a Kagari pro cemitério e trazer ela do extra deck ali direto pro campo, tá? Então, eu consigo ir fazendo essa rotatividade com os monstros aqui do Força Celeste simplesmente porque eles vão pedindo uma carta de cada ali só pra poder ser invocado. Então, eu não tenho muitas restrições. Então, é só ficar atento ao que a carta pede pra ela ser invocada, tá? Pra você poder prestar atenção ali e não fazer a jogada errada. E no caso de alguns arquétipos, que geralmente vai acontecer de eu ter que invocar vários Links no campo, eu prestar atenção aonde as setas apontam, porque é só onde as setas apontam que eu vou poder invocar outro Link, beleza? Prestando atenção nisso aí, não vai ter erro, tá? Então, é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Fica ligado aí que no sábado eu vou trazer mais um vídeo explicando mais alguns conceitos da invocação Link, tirando algumas dúvidas. E se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários. Talvez no próximo vídeo eu consiga te responder, tá? Então, vai deixando aí nos comentários que a gente vai tentando responder. Ainda tem mais dois vídeos dessa série pra sair até terça-feira. Eu acredito que eu vou conseguir tirar dúvida de todo mundo pro mundo novo chegar. e meio que tá todo mundo preparado pra fazer as invocações Link, beleza? Então, valeu. Obrigadão pra todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto. Até a próxima. E fui! E aí